Hey, what up, bitches? E aí, gente, tudo bem com vocês? Gabri Guto aqui e nesse vídeo eu vou estar reagindo com vocês a um clipe que eu participei que é maravilhoso, gente. Boys do Carrenardi com Felipe Arciole Liran Xoxan. Acho que é assim que fala o nome dele. Esse clipe já contém, agora, 8 mil visualizações no YouTube, gente. Eu achei babado, porque sim, tudo pra mim. E eu vou reagir com vocês. Olha o clipe, gente, porque o clipe, gente, ficou tão legal. Mas eu preciso, assim, ó, eu já assisti o clipe, mas eu vou reagir junto com vocês aqui, que esse que é o babado. Juro por Deus, juro por Deus. Olha, eu vou tentar fazer assim, vamos ver se dá certo. Olha, eu vou até deixar ele com maior qualidade. Nossa, você vai estar pegando, ou vai ter que fazer de lado, ou vai ter que pegar direito de oriãs. Vamos lá. Uh, isso vem mais pra trás. Olha, eu achei um tudo esse. Uh! Eiii, boys. Então, gente, o babado do clipe é que eles o quê? Vão pegar um óculos virtual ali, bem maravilhoso. Pra, assim, brincar, fazer um videogame ali com os boys, entendeu? Do mundo todo. Na verdade, é como se fosse um jogo que você escolhe o boy que você quer, basicamente. É isso. E eu achei que assim, poderia se tornar muito realidade. E olha só, eu achei tudo. Tipo, você consegue sentir todos os babados, você consegue ver o boy longe. E você consegue sentir ele. Eu achei incrível esse conceito. Porque me lembrou muito um… O que eu assisti esses dias? Não lembro o que eu assisti, mas tinha esse conceito também do óculos virtual, do todo babado. Ó lá, aí agora começam a passar os boys maravilhosos. Ei, hum… Can I get more? O povo dançando. Gente, ficou maravilhoso. Eu achei que ficou muito dinâmico o clipe. Todos os boys aparecendo ali, bem gato, bem gato. E assim, eu sou a única garota barra boy do clipe. Porque eu sou a única drag… Ah, não. Tem mais drags do final, mas no meio do clipe sou eu. Só eu de drag e o resto tudo… Todas as gay dançando, se passando, biscoitando… Porque boy é assim, né, gente? Só biscoi. Mas eu achei um tudo. Gente, a música. Óbvio que é um pouquinho pra vocês ouvirem. E aí… Olha lá, vai aparecer, vai aparecer. Ó. Tá, 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 tá. Uh, muito garota! Puta que pariu, muito linda, muito linda, cara. Melhor tape, desculpa, gente. Vocês estão no clipe, mas é o melhor tape. Desculpa, desculpa, desculpa. Can I get more? Did you call my name? They're all the same, boys. Boys. Boys! E aí, gente, ficou incrível. Ó lá, os boys dançando tudo gostoso, pelo amor de Deus, gente. Metade desses boys eu faria festa. Acho que todos eu faria festa. Até as pocs, sim, faria também, gente. Adoro, gosto também. Bom que tem uma diversidade de boys do clipe, entendeu? Ó lá, agora começou o jogo. Esse é o babado. Esse é o babado do clipe que começa toda a pegação virtual. Eu acho incrível todo o conceito. Sério, gente, eu amei. Ficou... Ficou diferente. Ficou um clipe diferente. Ficou gostosinho de assistir. Eu amei. Ficou interessante, ó. Meu Deus do céu, gente. O povo se passa, né? As gays se passam. As gays se passam. Fazer o galo. As rachas. Amo essas gatinhas. Perfeitas. Não, ficou demais, gente. Ficou demais. Tá, tá, tá. Ó, até que eu acalava aqui, ó. Tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim. E agora elas vão trocar de roupinha e... E aí, cara... Gente, olha, eu dei um berro. Mas eu dei um berro quando eu vi isso aqui acontecendo, gente. Que eu achei maravilhoso. Eu amo muito essas gays, sério. Elas são demais. As gays tudo aqui de Curitiba. A maioria dos bays não sei se são de Curitiba. Mas as gays aqui estão dançando. Essas são aqui de Curitiba. Acho que tá um pouco alto. Mas, gente, sério. É demais. Olha lá. Boom. Dance floor, boys. Gonna get more. É tipo um eletrônicozinho, pop. Achei tudo. Essa aqui é pra fritar a balada. Bem doida. O que vocês acharam do clipe, gente? Eu adorei. Adorei a ideia. Adorei o rolê todo. Como foi feito. Ficou incrível. Parabéns, Carre, Felipe. E outro menino que eu esqueci o nome agora. Liran. Aí a gente… Olha lá, essas aqui, ó. Só ali, ó. Bem bonitas. Vocês dá pra ver. A luz tá pegando bem ali. Mas olha lá, parecendo as meninas do… Como é que fala? Do Faustão. Gente, esse foi o react de boys. E eu quero saber o que vocês acharam do clipe. Ó, eu vou deixar o link oficial do clipe aqui pra vocês assistirem. Pra vocês verem a minha página especial. Todas, assim, repetidamente, porque ficou muito boa. E me diz o que vocês acharam da música e do clipe aqui nos comentários, tá bom, gente? Muito importante isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Comenta, compartilha. E vai dar stream pro Carreiro, pro galera, tudo. Gente, tá incrível esse clipe, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.